E aí E aí E aí Olha 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 Comecei, comecei, comecei Fica lá Dois, dois, calma Tira a bola, tira a bola Tira a bola Vai pro lado de merda Põe na chão aqui, pô Põe na chão Vai pra ela aí Vem pro Jogão Vai pra ela Vai pra ela Vai pra ela Vai pra ela Vem pro Jogão Vem pro Jogão Vamos dar uma brigadinha Vamos dar uma brigadinha Vamos dar uma brigadinha Vem, vem André Espera Marcos Vamos lá, Sartito Vamos esperar Marcos Tem que esperar Marcos Vamos Vamos Vai Vamos 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 Olha lá, abre o lateral, olha lá. Olha lá, abre o lateral. 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 Olha lá. 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 Olha lá.